Muito em breve vai sair uma notícia De um povo que desapareceu Era um povo muito humilde Que aqui muito sofreu Aquele povo era o povo de Deus Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento Vai dizer neste momento Aquele povo foi embora pra Sião Aleluia Glória a Deus Onde está a juventude dessa igreja E as irmãs do circo de oração? Que a Deus tanto clamavam E as crianças que cantavam Elas também foram pura em Sião Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento Vai dizer neste momento Aquele povo foi embora pra Sião Depois desse grande acontecimento Muitos crentes desfiados vão voltar Procurando os irmãos para reconciliação Procurando os irmãos para reconciliação Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento 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 Vai dizer neste momento Alguém com voz de lamento Alguém com voz de lamento Alguém com voz de lamento